e aí galera beleza ansios aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera e sonhos e aí eu vou fazer um vídeo por um motivo vou falar pra vocês as surpresas que vão acontecer no meu canal agora segundo a mas antes eu esqueci galera e falar um negócio que antes eu queria que vocês se inscrevessem no canal aqui do meu parceiro o Sonic Mario 50 vai tá aqui no link da descrição do vídeo aí ele pediu pra mandar um lembrete aqui pro canal pra ele ele pediu pra avisar que não tá fazendo vídeo porque a internet dele ficou que ele cancelou a internet dele e ele pode até gravar uns vídeos mas eu acho que é uma em uma semana eu acho e assim galera se inscreva no canal dele porque o canal dele é maneiro demais é uma maravilha tu olha e tu já se vecia e agora sim galera vamos começar primeiro eu vou mudar a foto de perfil do meu canal aqui foto de perfil e o e o banner vou fazer os dois nomes e eu vou começar a fazer série de em dezembro vou começar a fazer séries de caçando games mesmo eu vou até depósitos de reciclagem a ferro velhos que tem aqui na minha cidade e eu vou fazer de tudo um pouco bastante coisa e eu vou começar a fazer série de gameplays Ah e pessoal tem uns amigos meus que tão falando tô sentindo o fato de eu ficar jogando Minecraft galera se esse vídeo tiver 50 likes eu vou fazer um vídeo não eu vou fazer uma série do Minecraft Xbox 360 Edition ou do MCP agora sim pessoal e eu vou fazer de tudo um pouco queria dar esse lembrante aqui pra vocês galera bom galera se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva-se e até o próximo vídeo hein valeu valeu como diz um amigo meu tchau 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 tchau